Se acompanhe a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 1.200 famílias são atingidas pelas chuvas em Altamira. Uso de remédios caseiros precisam seguir recomendações da Anvisa. Vamos saber em que situação o Ministério Público Federal atua. Energéticos em excesso podem trazer riscos à saúde. Exposição sobre dalsídio jurandista aberta até 15 de março no Hangar, Centro de Convenções. E uma entrevista com o coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém sobre a campanha da fraternidade deste ano. Hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira, 6 de março de 2014 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando das enchentes na região norte. A intensidade das chuvas dos últimos dias em Altamira, na região sudoeste do Pará, fez o rio Xingu e o Igarapé-Altamira transbordarem. A Defesa Civil já contabiliza mais de 1.200 famílias atingidas pelas enchentes. A maioria dos atingidos foi deslocado para abrigos da cidade. No começo da semana, o nível do rio Xingu atingiu a maior marca de 2014, 7 metros e 52 centímetros acima do nível normal. No rosto dos moradores aqui do Baixão do Tufi, preocupação. O Igarapé-Altamira, que corta a cidade, transbordou e casas inteiras foram tomadas pela água. Nesta rua, residências ficaram ilhadas. Este comércio foi alagado. Prejuízo para quem precisa aumentar a venda e melhorar a situação financeira para mudar para outro lugar. Dona Elza disse que passou a noite em Claro, preocupada com o nível da água do Igarapé, que já começou a entrar na casa dela. A residência vizinha já está dentro d'água. Minha casa estava alagando e eu e o meu companheiro, minha filha que mora aí atrás da casa dela alagou e a gente ficou, né, para dar socorro, as irmãs ligando, só que a gente não pode deixar assim, né. E a gente quer saber, perguntar e as casas que vão tirar nós, aonde é que está, aonde é, o que é que estão fazendo pela gente. Quando chegou um tempo desse, é aquele sofrimento, né. Mas o problema por aqui é bem maior com o alagamento. Essa área em que vivem mais de 100 famílias, apesar de ser de risco, foi ocupada por pessoas que não tinham condições de construir em outro lugar. A pobreza somada à perda traz sofrimento e inquietação para esses moradores. Tudo que a gente consegue, que se no verão, quando dá no inverno, a água vem e leva. A estraga, entra dentro de casa, guarda, roupa, armário, tudo vai se acabando, fogão, não tem nada que preste. O perigo de doenças como leptospirose é grande com a água que carrega lixo e o amontoa perto das casas, o que é um atrativo para os roedores. As crianças aproveitaram para brincar sem saber que a saúde está em risco. Essa mulher aproveitou a água para dar banho no cachorro. A defesa civil do município já começou a se reunir com os secretários para discutir como será a ação em prol das famílias. Algumas já foram levadas para hotéis e mais de 30 estão abrigadas aqui no parque de exposição. Já foram 1.100 famílias atingidas de acordo com o registro da defesa civil, sendo que três delas tiveram perda total dos bens e foram levadas para hotéis. Segundo o secretário de finanças, a reposição dos bens para essas três famílias será feita pela Secretaria de Promoção Social e Trabalho. A assistente social deve estar repondo os utensílios e móveis necessários para a sua continuidade, o conforto de sua família, as condições mínimas e cama. Ontem à noite nós já abrigamos ela em um local mais satisfatório para quem não tem nada, para quem perdeu o colchão, quem perdeu roupa, quem perdeu tudo. Aqui no abrigo, muitas pessoas já se acomodaram, enquanto outras ainda estão chegando. O espaço é pequeno e a maioria das famílias é bem numerosa. Dona Anitta chegou ontem e está com a filha doente. As lágrimas da dona de casa não puderam ser contidas diante da preocupação, já que ela não conseguiu salvar nada de comida para levar para o abrigo. Não perdeu tudo não, porque está tudo lá em casa, né? Não tem como trazer para cá? Como que tem que fazer? Não, porque lá a ponte encheu de água e carregou ponte e todo ano recebe a ação. Funcionários da prefeitura trabalham para colocar a lona como proteção da chuva. Mas aqui no abrigo, a situação ainda é um pouco complicada. As famílias reclamam das condições de higiene. Só há um banheiro para tomar banho e outro para outras necessidades. A partir de agora que nós levamos elas para o abrigo, começamos a oferecer todo o suporte. Tanto de alimentação, assistente social fazer levantamento, atendimento médico pré-hospitalar lá no local. Estamos montando um posto de atendimento de saúde lá no local. E questão das famílias, das crianças que vão para a escola, vamos fornecer todo o transporte também necessário para estar levando essas crianças para continuarem frequentando as suas aulas normalmente. Espero primeiramente em Deus e que essas autoridades façam o que é justo em vez de nosso sofrimento. Não é só meu como todos os pobres que moram no Baixão. E falando ainda de enchentes, o DENIT de Rondônia construiu um novo porto onde devem atracar as balsas que fazem a travessia sobre o rio Abunã, no sentido Porto Velho-Rio Branco. O novo porto foi liberado ontem e restabeleceu a única via de acesso terrestre ao estado do Acre. O antigo porto está alagado e oferece riscos aos motoristas por causa da cheia do rio Madeira que já atinge 18 metros e 83 centímetros. Na região de Jaci, Paraná, a BR-364 está cedendo e o DENIT trabalha na recuperação do local. O tráfego na balsa estava totalmente interrompido desde a última segunda-feira. Em Porto Velho, o prefeito decretou o estado de calamidade pública. Vamos falar agora de saúde. A utilização dos remédios caseiros é uma prática adotada frequentemente. São muitas as famílias que utilizam esses medicamentos para cuidar de doenças leves, como dores de cabeça ou de garganta. Alguns já foram regulamentados pela Anvisa. Para essa regulamentação, é importante que os remédios sejam usados há mais de 30 anos e estejam documentados. Muitas famílias utilizam receitas antigas sobre medicamentos caseiros para curar ou aliviar sintomas de doenças leves, como dores de garganta. As avós, principalmente, fazem as receitinhas com folhas, raízes e cascas de plantas. Dona Arlete é uma dessas pessoas, conhecedora dos resultados dessas receitas. O que eu aprendi a fazer esse remédio caseiro foi com uma senhora que morava por trás aqui do nosso quintal, que sempre que eu tinha neném, ela vinha aqui e me dizia como era para me fazer. O nome dela era Ana. Ela era parteira e muito bacana. E ela sempre estava aqui comigo e sempre me orientava, porque a minha mãe não morava comigo, morava só eu e meus filhos, então ela sempre vinha e me orientava, dizia para me fazer chá de cedreira, chá de capimarino, para garganta, para me fazer o que eu já disse, o mel com limão, colobiozol, cupaíba e andiroba. Então, tudo isso ela ia me ensinando e eu fui aprendendo. O conhecimento popular gera diversas pesquisas e hoje a Anvisa já regulamentou o uso de medicamentos naturais nos casos de doenças leves. O conhecimento popular é válido a partir das evidências da sua eficácia. Então, hoje em dia, cada vez mais aceito a evidência terapêutica de plantas medicinais, com base no uso tradicional, que se transforma em popular a partir da perda de alguns requisitos, de alguns itens místicos que caracterizam o uso tradicional. Os medicamentos fitoterápicos reconhecidos pela Anvisa são aqueles utilizados há mais de 30 anos e essa utilização precisa estar documentada. O que a Anvisa hoje faz é reconhecer as práticas documentadas, as práticas populares, o uso popular de plantas medicinais documentadas há mais, digamos assim, de 30 anos. Uma norma que ainda vai ser publicada para o Brasil, que regulamenta os medicamentos fitoterápicos, os produtos tradicionais fitoterápicos, vem com esse requisito, com essa recomendação. As resoluções da Anvisa esclarecem os casos em que as drogas vegetais podem ser administradas. É importante seguir algumas recomendações. Sempre, para as grávidas, crianças, é sempre recomendável um uso assistido ou suspensão do uso. E agora vamos falar do aumento nos preços dos combustíveis. Segundo pesquisa do Diese, o etanol está mais caro nos postos de combustíveis de Belém. Nos dois primeiros meses de 2014, a alta ultrapassou a inflação. Em dezembro de 2013, o valor de comercialização do litro do etanol era, em média, de R$ 2,51. Em fevereiro de 2014, o combustível atingiu o valor de R$ 2,59. Isso representa uma alta acumulada de 3,18%. A inflação estimada para o mesmo período é de 1,40. Segundo o Diese, o aumento está ligado a problemas com a safra e a entre-safra das plantações de cana-de-açúcar. Quase mil processos judiciais tramitaram pelo Ministério Público Federal no ano passado. O órgão atua em defesa dos direitos dos cidadãos. Nesta reportagem, vamos saber em que situação o MPF pode atuar. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Pará é o órgão do Ministério Público Federal responsável pela defesa dos direitos constitucionais do cidadão no Estado. No ano passado, o órgão produziu 877 manifestações em ações judiciais. Atuamos nas causas cíveis, naquelas que tenham interesse público. Ou seja, nas que têm caráter individual, as pessoas são direcionadas à defensoria pública ou à busca de advogado particular. Atuamos também nas causas criminais, que envolvam o interesse da União, como crimes contra o INSS, que acontece muito quando fraudam benefícios do INSS. A maioria das ações e investigações feitas pela Procuradoria são públicas e, por isso, qualquer cidadão pode consultá-las. As matérias em questão são das áreas de saúde, educação, concursos públicos, direitos humanos, acessibilidade, funcionamento regular de órgãos públicos federais, entre outros temas de interesse de toda a população. A atuação acontece na área cível, fiscalizando os serviços públicos federais e, na área criminal, os crimes que afetam a União. No ano passado, a gente atuou bastante, por exemplo, teve a questão dos descontos indevidos nos benefícios dos beneficiários do INSS. O INSS, muitos idosos que recebem aposentadoria, por exemplo, eles têm o desconto indevido, consignado, muitas vezes, e aí eles não autorizam aquele desconto e simplesmente aparecem sem nenhum motivo. Eles podem vir até a gente ou fazer a denúncia no nosso site, que a gente tem atuado bastante nesses casos. O atendimento pode ser presencial ou pela internet no endereço www.cidadão.mpf.mp.br Elas vêm aqui, se vier presencialmente, a gente reduz o que elas falaram no termo de declarações. Esse termo é protocolado e encaminhado ao procurador. Assim como a denúncia que chega via internet, ela ganha o número de protocolo e é encaminhado ao procurador para despachar. E ela pode acompanhar tudo isso pelo nosso site, ou vir, ou ligando para cá e obtendo essa informação. Você pode obter mais informações sobre a atuação do Ministério Público Federal pelo telefone 3299-0100. Março é um mês dedicado a ações voltadas à mulher. No Acre, a Secretaria de Políticas para as Mulheres irá realizar uma série de debates, palestras e eventos em municípios do interior. Marcos, a ideia é alcançar as mulheres que vivem nas regiões mais afastadas da capital, Rio Branco. Serão cursos de capacitação, debates e oficinas sobre a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Ao contrário de anos anteriores, quando a programação era mais focada na capital, este ano a atenção é o interior. E a ação já acontece a partir de hoje no Vale do Juruá, onde acontece uma audiência pública para ouvir as mulheres da região. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O Ministério da Educação realizou mudanças nas regras do ProUni e do Fies. As novas condições estão relacionadas ao contrato e à isenção fiscal. A partir deste ano, o contrato do Fies está associado ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Até o ano passado, essa condição era opcional para o estudante. As novas regras de adesão dispensam a necessidade de fiador. Em relação ao ProUni, a mudança ocorre na isenção fiscal, que passa a ser feita com base nas vagas preenchidas e não nas vagas ofertadas, como era até o fim de 2013. E ainda falando em educação, os candidatos que concorrem às vagas do Processo Seletivo Especial 2014 da Universidade Federal do Pará devem realizar até o dia 10 de março a confirmação da inscrição no site do Centro de Processos Seletivos. A seleção é para os cursos de graduação em Engenharia Ferroviária e Logística para o Campus de Belém e em Ciências e Tecnologias para o Campus de Ananindeua. Os dados serão utilizados para as informações dadas pelo candidato no INEP. O PSE 2014 homologou a inscrição de 2.472 candidatos para os dois cursos. O concurso oferta 30 vagas para Belém e 50 vagas para Ananindeua. E vamos falar da campanha da fraternidade que começou ontem em todo o Brasil. Este ano ela tem como tema o tráfico humano. Na entrevista de hoje convidamos o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, coordenador de pastoral da Arquidiocese, para falar sobre a campanha e as ações que serão desenvolvidas durante a quaresma na Arquidiocese de Belém. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E a gente começa aqui a conversar com o Monsenhor Cid. Muito obrigada, Monsenhor, pela sua presença aqui. Esse é um tema novo, digamos assim, para os católicos, para essa reflexão dentro da campanha da fraternidade. Um tema também muito complexo, né, Monsenhor Cid? A gente poderia falar sobre essa proposta, de refletir sobre essa questão do tráfico de pessoas. Como a gente sabe, ultimamente tem se falado muito disso, já é uma preocupação até em nível planetário, digamos, preocupa a ONU, preocupa os diversos países. Esse tema foi proposto à direção da CNBB, que o escolheu exatamente de vista do volume, da expressividade que ele representa para a sociedade brasileira. São milhares de pessoas envolvidas, são milhões de dólares que envolvem o tráfico. E aqui a gente sabe a Amazônia e Belém é uma rota do tráfico. A gente sabe que, se não me engano, existem mais de 240 rotas de tráfico em todo o Brasil. E a maior região, a região de maior tráfico é exatamente aqui a nossa região amazônica, devido aos rios, devido à proximidade com o Caribe, e do Caribe para o resto da Europa, enfim, do hemisfério norte. E uma das coisas que a gente tem acentuado muito nessa análise, nesse estudo, é a realidade da nossa região, da cidade de Belém, como uma rota, por causa dos portos, por causa dos trapiches, por causa da, enfim, do comércio que existe muito acentuado aqui em nossa região. Agora, então, justamente é uma realidade em que a igreja precisa estar presente, não é, Monsenhor? E como um gesto concreto dessa reflexão a respeito de tráfico humano, como é de costume em todas as campanhas da fraternidade, as arquidioceses, as paróquias, realizam um gesto concreto. Este ano, esse gesto será a criação de uma pastoral dos portos? Exato. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte, que o objetivo da campanha é revelar essa realidade, manifestar, expressar, estudar, analisar, porque, como a gente sabe, esse crime é chamado de crime invisível, a invisibilidade, ele quase não aparece, não aflora, porque há muitas conveniências envolvidas nessa história. Essa é a primeira coisa. Então, uma atitude fundamental que a Conferência dos Bispos pede é a denúncia, a revelação disso. E a segunda atitude é a dimensão pastoral. Como a igreja, a partir da sua reflexão bíblica, teológica, doutrinária, ela se envolve com isso. Não basta denunciar ou explorar isso, manifestar. É preciso agir pastoralmente. E aqui, na nossa arquidiocese, foi acertado, em primeiro lugar, que realmente se criasse. Já mesmo antes da campanha, já havia essa proposta da criação de uma pastoral voltada para os portos e para essa área dos trapiches aqui de Belém, tanto na Baía do Guajará, como no Rio Guamá, essa área que vai até o Tere, Coraci, Mosqueira, área das ilhas, área insular, porque é por aí que transita essa realidade, o crime, digamos, que é organizado, profundo e tremendamente organizado. A Ilha do Marajó, por exemplo, a gente sabe, o nosso bispo, o Dom Ascona, tem denunciado isso veementemente. Então, a nossa igreja aqui, a discussão nossa, e se chegou a esse acordo, de fato, que o gesto concreto, ele seja não só a criação, mas a motivação maior para aquilo que já existir e será constituído agora, de fato, essa pastoral dos portos. A gente fala que é um tema novo, mas muitos organismos da igreja, pastorais, regionais da CNBB, e, inclusive, outras prelazias e dioceses já atuam nessa questão, né, Monsenhor? Mas, aqui em Belém, na Arquidiocese, como é que vai se desenvolver, como é que vai ser desenvolvido o trabalho dessa pastoral dos portos? Então, a partir da formação, né, dessa comissão que a gente já está aí tentando articular com pessoas interessadas, as paróquias que têm relação com o porto, com os rios, o pessoal das ilhas e alguns organismos, né, e é bom, talvez, destacar aqui uma parceria que deve existir sempre com as políticas públicas que trabalham com isso, as instituições de governo que trabalham com isso, por exemplo, a Capitania dos Portos, Polícia Federal, a própria Secretaria de Direitos Humanos do Estado, e alguns órgãos de igreja que já trabalham com isso, por exemplo, SEDEC e Maúz, a Comissão Justiça e Paz, algumas pastorais, por exemplo, a Pastoral do Menor, né, tem uma relação com isso muito forte. Então, nós vamos formar uma, constituir, de fato, uma equipe, né, e que, em primeiro lugar, faça, assim, um levantamento dessa realidade, né. O Dom Alberto sempre brinca conosco, dizendo que nós não sabemos quantos portos ou trapistas tem aqui em Belém, né, e, de fato, nós não sabemos. Então, fazer um levantamento disso, né, preparando o formulário, preparar pessoas, né, que se envolvam para fazer esse levantamento, né, e verificar em loco essa realidade, para, aí sim, então, construir orientações básicas que revelem essa presença sistemática da igreja, que mantenham essa presença sistemática da igreja nessa realidade, formando agentes, né, de pastoral, que a gente não tem, né, uma realidade nova, como você disse, e, enfim, né, formar as pessoas para saber lidar com esse problema, não só pastoralmente, mas até do ponto de vista jurídico mesmo. Certo, tá certo, Monsenhor. A gente continua conversando no próximo bloco, a gente lembra você de casa, que se você quiser participar da entrevista aqui no Nazaré Notícias, você liga para o 4006-9211. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Marcos. E agora vamos falar de um torneio de futebol para seminaristas e sacerdotes do mundo inteiro. A partir deste sábado, mais de 350 jogadores de vários seminários de Roma, representando 60 nações, vão disputar a Copa dos Clérigos. Será a oitava edição do campeonato e a festa final está marcada para o dia 7 de junho, quando o Papa Francisco encontrará as sociedades esportivas de toda a Itália. O campeonato é organizado pelo Centro Esportivo Italiano em colaboração com a Conferência Episcopal Italiana e com o Pontifício Conselho para a Cultura. Nas camisas dos 16 times que participam do torneio, está escrito o lema do campeonato, meu capitão é o Papa Francisco. E você acompanha ainda nesta edição, energéticos em excesso podem trazer riscos à saúde. Exposição sobre o auxílio jurandista aberta até 15 de março no Hangar Centro de Convenções. E voltaremos a falar sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2014. Nazaré Notícias volta já! Voltamos com Nazaré Notícias informando que começou a quaresma, os 40 dias de preparação e de conversão até a ressurreição de Cristo. A primeira celebração da quarta-feira de cinzas em Altamira aconteceu nesta quarta, na Catedral. A celebração eucarística foi presidida pelo Bispo do Xingu, Dom Herve Krautler. A missa presidida por Dom Herve resgata uma tradição da Catedral do Xingu de abrir o tempo da quaresma bem cedo na quarta-feira de cinzas. É nesse encontro que os cristãos são chamados para ficarem 40 dias em penitência, jejum e oração. A cinza imposta em sinal de cruz na testa dos irmãos marca a simbologia do pó que nos deu origem e a ele voltaremos. É o sinal que afasta o que entrave na vida e na fé. A quarta-feira de cinzas, como já diz o nome, tem o costume, a tradição muito antiga de impor as cinzas, lembrando, por um lado, que nossa vida tem fim. Homem, lembra-te que tu és pó e em pó te há se tornar. Mas nós colocamos mais o aspecto do Evangelho. Parésma significa conversão, quer dizer, a gente cai em si mesmo e procura analisar como está a minha vida, se estou de acordo com a vontade de Deus, se estou realmente pautando a minha conduta de acordo com o Evangelho. A quaresma também prepara o espírito do cristão para o período de abstinência e para viver o martírio de Jesus no tempo pascal. A quaresma não se entende a não ser olhando para a Páscoa. E a Páscoa é a resurreição, quer dizer, a vida venceu a morte. E aqui em Belém, na noite de ontem, centenas de fiéis participaram da Missa de Cinzas na Catedral Metropolitana de Belém. A missa foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Já no Antigo Testamento, tantas vezes as pessoas colocavam cinzas sobre a cabeça para reconhecer a limitação da natureza humana e para descobrir que precisam de Deus para caminharem na sua vida, para recordar que nós voltaremos, sim, ao pó. A celebração marca o início da quaresma, o período de reflexão e de penitência, de preparação para a Páscoa. E vamos voltar com o Monsenhor Cid, que está conversando com Patrícia Nascimento sobre a Campanha da Fraternidade 2014. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. E no primeiro bloco, nós falávamos sobre a Pastoral dos Portos. Monsenhor, como vai funcionar em relação às paróquias de Belém? As paróquias devem, então, apoiar a criação dessa pastoral arquidiocesana de que forma? Então, antes disso, eu gostaria de lembrar que nós já fizemos um seminário, a Arquidiocese, é um seminário sobre a campanha. Foi na semana passada, retrasada, onde a gente debateu esses problemas. O tráfico humano na região amazônica, o problema do trabalho escravo, com as pessoas da Comissão Justiça e Paz, e também com a participação desses organismos do Estado. Lá teve o Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos do Estado, Polícia Federal, Polícia Estadual, e, ao mesmo tempo, fizemos uma reflexão bíblica sobre isso. E, dali, dessa realidade, em confronto com a Palavra de Deus e a doutrina da Igreja, nós procuramos o agir, como agir diante dessas situações. Isso eram algumas coisas interessantes. Além da confirmação, o nosso arcebispo esteve lá, dessa Constituição da Pastoral Portuária, eu lembro aqui algumas coisas, que as paróquias, elas trabalhem também. Primeiro, nessa direção de promover seminários, de análise, de conhecimento dessa realidade. E depois, como você mesmo falava, a contribuição das paróquias para a Constituição da Pastoral dos Portos. E uma das coisas é através do gesto concreto. O gesto concreto, em geral, é feito através daquela coleta, que toda a campanha tem, no domingo de Ramos, para já a Constituição da Pastoral nascer com um subsídio bom para poder se organizar e se estabelecer também. E, em segundo lugar, todo esse trabalho de conscientização, de conhecimento, de conscientização, quem sabe ali formar um pequeno grupo também, porque, embora a gente fale sempre do porto como meio do trabalho, da questão do tráfico, as coisas começam, às vezes, na família. A origem, às vezes, está na família, a situação degradante da família, a situação econômica. E isso tem a ver com a paróquia, tem a ver com as famílias de nossas paróquias. E, ao mesmo tempo, na outra ponta, digamos assim, a denúncia. Acho que isso é uma coisa que a gente está enfatizando bastante, que é, a partir da revelação de uma realidade como essa, a denunciar. Temos meios para isso, temos instituições que acolhem essas denúncias desse crime degradante. Agora, no próximo sábado, Monsenhor, vai acontecer o lançamento, né, oficial da campanha da fraternidade aqui em Belém, com uma celebração. Como é que vai acontecer esse momento? Então, a celebração será no portal da Amazônia, exatamente porque é uma área ali, né, da orla de Belém, uma área ribeirinha, que tem um, digamos, é uma simbologia, é um emblema, né, de toda essa realidade que está aí. Poderíamos fazer, por exemplo, aqui na Escadinha, ou poderíamos fazer no Ver o Peso. Nós escolhemos lá até por causa da questão mesmo prática, de logística, né, e com a colaboração da Prefeitura, sobretudo, que nos cedeu o espaço de alguns órgãos, né, das próprias secretarias. Então, nós vamos celebrar, convidando, mobilizando todas as paróquias para o clero, para estar lá, né, e assim dá início a essa marcha, né, quaresmal, e a gente lembra que, como já foi dito aqui, estamos dentro da quaresma, e a questão da campanha da fraternidade, ela é a expressão de uma das grandes dimensões da quaresma, que é essa dimensão da solidariedade, da esmola, do amor, da caridade, da misericórdia, que se expressa no gesto concreto da campanha. Agora, Monsenhor, nós conversávamos anteriormente sobre o material da campanha da fraternidade, que já está esgotado, né, na maioria das lojas em que estava disponível. Isso significa que os paroquianos de Belém estão estudando o tema? Estão muito interessados, né, e graças a Deus, o nosso seminário tinha cerca de 300 pessoas, né, por noite, e isso realmente fatiza essa preocupação, né, que as nossas paróquias têm. Com certeza vão dar curso a isto, não só durante a campanha, mas com certeza depois da campanha também. Agora, o trabalho da campanha da fraternidade, as reflexões, as atividades não se esgotam na quaresma, né, Monsenhor? Se estendem por todo o ano e para a vida da igreja, né? Exato. Como campanha, ela tem o começo e o fim, né, tem o dia para começar e o dia para terminar. Mas é bom lembrar aqui que a nossa rede de Ossé, ela tem quase que uma tradição de manter viva, né, esse tema, manter vivo o tema, às vezes, nas festas dos padroeiros, etc., mas, às vezes, até como uma ação concreta, né? Se a gente lembra, por exemplo, a campanha da fraternidade de 2007 sobre a Amazônia, né? Então, lá, até hoje, a questão dos sanitários ecológicos, a captação de água, né, a potabilização da água nas ilhas aqui, naquela história da... Você lembrava ainda há pouco, né, da campanha da fraternidade sobre a mobilidade, né? As paróquias foram chamadas a construir infraestrutura, né, para atender as pessoas que têm dificuldade de mobilização, de mobilidade. Então, fica sempre algo, né, concreto que se expressa, né, no dia a dia da vida da igreja, das paróquias, das comunidades, enfim. Inclusive, amanhã haverá uma visita pastoral a essas comunidades ribeirinhas aqui da região para apreciar as atividades, né, como essas que o senhor mencionou, enfim, dos sanitários ecológicos e outros projetos que foram implantados pela Arquidiocese, fruto dessas reflexões da campanha, né? Exato. É bom sempre lembrar isso, porque, às vezes, a campanha passa, não passa. Ela tem, né, é uma realidade que está aí, que desafia, né, como a gente falou desde o começo, sobre tudo o resto, e a gente tem que dar continuidade a essas situações levantadas, né, e refletidas durante as campanhas. Tá certo, Monsenhor. Só para reforçar, a missa acontece no sábado, a que horas, e todos os paroquianos de Belém estão convidados, não é isso? Então, a missa começa às oito e meia, mas desde às sete e meia, oito horas, a gente já está lá para ensaiar, mobilizar o pessoal, mexer um pouco o pessoal, preparar para a missa às oito e meia. Possivelmente, depois haverá um show, né, estamos aí organizando um show, porque, em geral, a gente faz a missa e depois tem uma caminhada. Mas, esse ano, a gente vai fazer um show após a missa, né, com alguns grupos que estão aí sendo convidados. Enfim, a gente convida toda a igreja de Belém, todos os católicos para estar lá presente na Santa Missa. Tá certo, Monsenhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente lembra que a missa será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Você que quiser participar aqui do Nazaré Notícias, sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Monsenhor Cid. A partir de hoje, os contribuintes poderão enviar para a Receita Federal a declaração do Imposto de Renda 2014. Neste ano, terá menos dias para prestar contas, uma vez que, nos anos anteriores, a entrega começava no dia 1º de março e a declaração pode ser feita até o dia 30 de abril. A multa para quem entregar fora do prazo é de 1% ao mês. O valor mínimo é de cerca de R$ 166,00 e o máximo é de 20% do imposto devido. Os contribuintes também poderão baixar o aplicativo M-IRPF que permite o envio da declaração por tablet ou smartphone. E agora vamos falar de saúde. Os energéticos são procurados por alunos que precisam de mais disposição para estudar e também para atletas que buscam nos produtos melhorar suas performances. Mas, se utilizado em excesso, essas substâncias podem trazer sérios riscos à saúde. Eles garantem um boom de energia. São benéficos para quem precisa de disposição e empenho. O problema é que, na maioria das vezes, os energéticos são consumidos em excesso e acabam virando um risco. As bebidas energéticas têm uma quantidade de algumas substâncias, principalmente a cafeína, na sua composição, que a cafeína por si só é uma substância estimulante, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema cardiovascular. E o excesso dessa substância pode causar uma série de danos. Por exemplo, deixar um paciente nesse estado de alerta um pouco confuso, desorientado, pode aumentar a frequência do coração causando arritmias, aumentar a pressão arterial, isso via desencadear problemas como infarto, derrame. Além da cafeína, muitos contêm guaraná, taurina, ginseng, arnitine, creatina, inozol e outros estimulantes. altas concentrações de açúcar também agravam o risco. Nos Estados Unidos, cinco mortes relacionadas ao consumo de energético fizeram o país criar uma investigação sobre a segurança dessas bebidas. No Brasil, o caso do cantor baiano Netinho teve repercussão nacional. Ele está internado há meses em uma UTI por ter aliado o consumo excessivo de energéticos à prática de atividades físicas. Quando é misturado ao álcool, os efeitos colaterais aumentam. Isso, associado a uma bebida energética em dose excessiva, pode desencadear esses sintomas, esse quadro que eu expliquei, com uma maior intensidade, existe maior risco de complicações. O agravante é que cada ingestão o organismo passa a ser mais tolerante às substâncias estimulantes. Por isso, o energético deve ser consumido com moderação. A dose excessiva faz com que o corpo se adapte o organismo cria uma tolerância e por isso a necessidade e a busca de doses cada vez maiores para se obter esse efeito desejado, esse efeito estimulante, essa sensação de bem-estar, de disposição e o efeito termogênico que a cafeína traz, que é tão buscado hoje em dia. A busca pelo corpo, pela magreza e isso de forma rápida a gente sabe que não acontece. É preciso ter uma alimentação adequada, uma rotina de atividade física adequada para se obter esse tipo de resultado. E agora nós vamos falar do nosso tradicional carimbó. Lideranças e mestres de carimbó do Pará se reúnem hoje na sede do IFAM em Belém. O objetivo da campanha do carimbó é discutir o conteúdo do dossiê divulgado pelo IFAM como parte do processo de registro do carimbó como patrimônio cultural brasileiro. Eles também querem recolher as contribuições das comunidades e grupos. O documento estará em consulta pública na internet até o dia 17 de março. A coordenação da campanha distribuiu o material em janeiro e logo enviou para os mestres e as comunidades. E vamos continuar a falar de arte. Foi prorrogada até o dia 15 de março a exposição sobre um dos principais poetas paraenses, Dalsídio Jurandir, a mostra aberta para a visitação no hangar Centro de Convenções de Belém. Em 12 painéis conhecemos um dos principais poetas do norte do país, um caboclo marajoara nascido em Ponta de Pedras na ilha do Marajó. Da vida particular o retrato de sua mãe Margarida Ramos e os quatro filhos José Roberto, Margarida, João Sérgio e Alfredo. Todos fruto do amor por Guilmarina Freire. Sentimento exposto em cartas manuscritas encontradas no acervo pessoal do escritor. O Cidio Jurandir é uma referência de poeta, de escritor na nossa região. Então, esse espaço hangar a gente recebe milhares de pessoas. Ano passado nós recebemos mais de um milhão de pessoas. Passando durante o ano todo nos eventos do hangar. Então, é uma oportunidade do público que vier ao hangar participar de algum evento conhecer um pouco mais sobre esse grande escritor que representa muito a nossa região através da ilha do Marajó, da cidade onde ele morou, onde ele viveu e onde ele escreve com muita poesia tudo o que ele vivenciou. Aqui podemos encontrar a capa das 11 obras do autor, além de manuscritos de poesias que nunca foram publicadas. em um autorretrato publicado em 1976, Dalsídio se descreve como um escritor marajoara, um homem simples nascido e criado em campos na beira do rio e apesar de ter adquirido experiências de vida, nunca redou o pé de suas origens. O acervo da exposição é da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, onde existe o Instituto Dalsídio Jurandir, composto por mais de 750 livros doados pela família e correspondências enviadas às amigos Jorge Amado, Graciliano Ramos e Cândido Portinari. Quem ainda não conhece vai ter acesso a conhecer através dos quadros. Nós temos mais de 10 quadros aqui expositivos falando sobre a vida dele. Nós temos aqui sobre a vida pessoal, sobre a vida artística dele. Todas as obras quem ainda não conhece é uma oportunidade de vir ver e depois adquirir um livro numa biblioteca pública ou numa livraria e conhecer o que foi Dalsídio Jurandir para a escritura, para a Amazônia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Na próxima edição! Legenda Adriana Zanotto